Salve, salve o povo do nosso canal Palmeiras MVVC, hoje eu tô com a camiseta da Parmalat, essa o Evair vestiu e eu tenho ela com muita honra. Vamos comentar sobre o dia do Palmeiras, que tá pesado, tá quente. A semana do Palmeiras, desde segunda-feira pra cá, tá muito pesado. Antes, como sempre, eu quero agradecer demais os comentários de todos, os vídeos estão sendo repercutidos, bacana, eu tô adorando comentar, conversar com vocês, trocar essa ideia, essa experiência que é muito bom. Continuem comentando, continuem repassando, compartilhando os vídeos que a gente faz, é muito importante, é uma ferramenta importante você, pra que o nosso canal cresça cada vez mais. Às vezes vocês fazem uma propaganda boca a boca, passam o vídeo nosso pra um grupo no WhatsApp, ou então pra um amigo, ele entra, vai gostar, às vezes se identifica ou não se identifica, se se identificar ele vai se inscrever, isso daí fortalece a gente pra caramba. Eu vou falar o que eu tô vendo dentro do Palmeiras, a entrevista da Leila ontem, Moisés, Richardson, o Thiago Santos, quem mais? Eu fiz até uma anotação aqui, o Matos, e é só isso, vamos lá. Vamos começar sobre a Leila e o Matos. Há uns vídeos atrás, uns 3, 4 vídeos atrás, vocês, quem acompanha, viu, que eu falei que o Matos, ele tá na corda bamba dentro do Palmeiras, existem conselheiros que tão querendo a cabeça dele, a degola dele, falando que ele tá contratando errado e coisa e tal. Ontem a Leila saiu em defesa dele, falando que se não der, se não for o Matos, ela não vai investir dentro do Palmeiras. Isso é uma jogada que ela tem, né, que ela tá fazendo pra fortalecer o cara lá dentro. Ela gosta dele porque o Borja não foi ele quem quis, foi ela quem quis pra fazer um marketing pra Crefisa. Todo mundo acha que ela tá perdendo dinheiro, mas eu acho que totalmente o contrário. Só a mídia, só o holoforte que fez em cima do Borja, na contratação, pós-contratação, pré-contratação. Foi enorme e a Crefisa cresceu pra caramba com isso, né? Todo mundo falava sobre a Crefisa, que a Crefisa ia ajudar, que a Crefisa ia pagar tudo, bababá, bababá, enfim. A Leiloca ganhou e faturou ela e o marido dela milhões, tenho certeza aí, em cima de todo esse borbulhão aí. E o Matos é fechado com ela, né? Eles se dão bem e tal, e pra ela é importante isso. Vou falar sobre o Roger Guedes, que tá, na minha opinião, de saída. Ele arruma uma confusão com o Cuca lá, um bate-boca. Mais um dele, do Sr. Guedes, é um cara que tem tudo pra ser o melhor, mas ele mesmo tá se matando, tá se acabando. Porque muito, muito oba-oba, se acha demais e não tá legal isso daí. E a melhor alternativa é mandar o cara embora, né? Assim como fez o Cuca quando chegou e mandou o Robinho embora, que não era bom de grupo. Com uma diferença, quem pediu o Guedes foi o próprio Cuca, né? Pelo que eu sei. Mas, infelizmente, ele tá arrumando confusão com todo mundo, quer ser titular de qualquer jeito, mas eu acho que deveria mostrar futebol pra querer ser titular primeiro, né? É uma pena. Eu vou falar sobre a recuperação do Moisés, eu tô acompanhando sempre, tentando... acompanhar, buscar informações, ir até lá. Eu vejo que o Moisés, ele tá querendo demais, emagreceu, tá fininho, já tá treinando com bola, fazendo fortalecimento no quadríceps. Ele perdeu muita musculatura no quadríceps, tem que ganhar essa musculatura, porque é ela que vai fazer o suporte do joelho, né? E é extremamente importante. Quando a gente opera o joelho, termos um quadríceps fortalecido, porque é ali que vai ser a compensação do peso. É ela que vai fazer o papel de sustentação, o quadríceps, a musculatura do quadríceps. E ele tá fazendo esse trabalho intenso, já começou a trotar dentro do campo, treinar com bola devagarzinho, logo, logo ele tá aí com a gente, graças a Deus. É muito importante ele pra nós, pro nosso elenco. Acredito que nós temos que ter paciência com ele. No início ele vai entrar não muito bem, né? Porque vai pegar ritmo de jogo, o cara vai entrar com medo de pisar, de dividir. Existe um trabalho psicológico todo em cima disso, mas no decorrer dos jogos ele vai começar a se soltar e esse medo acaba e ele vai voltar a jogar em alto rendimento, como sempre jogou. O Thiago Santos, ele tá com um problema... Ele tá com um estiramento, eu acho, muscular. Acho não, é. Um estiramento muscular que ele tá se tratando. Esse jogo ele não vai jogar, nem vai ser relacionado, mas no próximo jogo provavelmente ele já vai estar na disposição do Cuca. E agora o último caso é o Richardson. Todos nós estamos vendo aí nas mídias. O que eu tenho pra falar é o seguinte, o que eu fiquei sabendo é que o Tardelli veio realmente pro Brasil pra fechar com o Palmeiras. Ele tava entre Palmeiras e um outro clube que eu não sei qual é. Existiu uma conversação, não chegaram num denominador comum, ele voltou pra lá. Ele vai ser negociado com não sei qual time, mas ele vai ser negociado lá e ele não fica mais onde ele tá. Porém, a segunda opção é o Richardson. O Cuca gosta do... Foi o Cuca quem pediu o Richardson e ele gosta do futebol do Richardson que ele acha semelhante ao futebol do Gabriel Jesus. Guardado as suas devidas proporções, pelo amor de Deus, senão vão começar a me xingar. É o que eu ouvi falar, entendeu? Tão forte em cima do cara, ele não viajou pra cá pra jogar pelo Fluminense, né? E provavelmente alguma coisa vai acontecer. Eu acredito que o Palmeiras vai entrar forte em cima desse cara. Tão falando que é porque estão querendo desestabilizar o Fluminense, coisa e tal. Não precisamos disso. Eu acredito que não precisamos disso. E ele não quis viajar. Ele quer vir pro Palmeiras. Essa é uma ferramenta enorme pra nós. O que eu tenho pra falar é isso. Comentem conosco. Participem conosco no nosso canal. Nos procurem pra entrar no WhatsApp. Tamo junto, gente. Muito importante. Peço desculpas pelo desabafo de ontem. Eu quero pedir desculpa de coração. Às vezes eu até me excedi demais. Mas eu precisava desabafar. Mas tamo junto aí. Vamos que vamos, que o show não pode. Vocês respondem. E aí Obrigado.